Nos últimos dois anos tem se discutido e muito a reforma da Previdência como forma de zerar o déficit e também manter o sistema funcionando, garantindo as aposentadorias dos brasileiros. Em Santa Catarina, não é diferente não. A conta nunca fecha e o desafio do próximo governante é fechar exatamente essa conta da Previdência no azul e ainda fazer sobrar recursos para investimentos sempre necessários, sempre importantes em outras áreas. Acompanhe. Se tem uma conta no vermelho é a da Previdência dos servidores estaduais. A última atualização, feita em dezembro do ano passado, aponta um déficit de 3 bilhões 749 milhões de reais. Já o déficit atuarial, que é uma projeção do que o Estado teria que pagar no futuro aos aposentados, o valor chega a 145 bilhões de reais. Hoje, o governo tira todos os meses mais de 300 milhões do Caixa para tapar o rombo da Previdência dos servidores. A situação se agrava a cada ano. Segundo o IPREV, que é o Instituto de Previdência do Estado, são 300 novas aposentadorias por mês e o limite de gastos impede a nomeação de novos concursados. Isso faz com que menos pessoas contribuam para o pagamento dos inativos, que por sua vez está aumentando gradativamente. Do ano passado para esse ano, já aumentaram 2 mil servidores aposentados e foram reduzidos os mesmos 2 mil ativos. O último governo aprovou em 2015 uma reforma da Previdência que garantiu aos cofres públicos 838 milhões de reais. Houve o aumento da alíquota de desconto dos servidores de 11% para 14% e o Estado aumentou a sua participação de 22% para 28%. Para o IPREV, que é o Instituto de Previdência do Estado, a solução para trazer mais equilíbrio financeiro seriam as novas mudanças na reforma da Previdência. Ela vai alterar uma série de fatores, mas a mais relevante mudança é a alteração da idade mínima para a aposentadoria. Com a reforma feita há 3 anos, os servidores que ingressaram no Estado a partir de 2015 estarão regidos pelo teto da Previdência Social. Se o servidor quiser ampliar a sua aposentadoria, vai precisar fazer um plano complementar com o SCPREV. Outra medida que ajudaria nas contas do Estado seria incentivar os novos servidores de carreira para que usem o regime complementar. O Estado teria um sinal positivo em relação à conta previdenciária. Primeiro, a curto prazo, por conta da visibilidade do Estado em querer diminuir a sua conta previdenciária a longo prazo e com as agências de rei, isso seria um sinal positivo. E o outro, a longo prazo, seria a diminuição do desembolso do Tesouro para o pagamento das aposentadorias, onde, ao invés de ele pagar uma aposentadoria de forma integral, vai pagar apenas o teto do INSS. Atualmente, o Estado usa o regime de financiamento da Previdência de Repartição, que é uma lógica de fazer a divisão entre os contribuintes das despesas com o pagamento dos benefícios em manutenção. Mas tem especialista que defende o regime de capitalização, o que já aconteceu aqui no Estado, mas o governo voltou atrás. No sistema de repartição, como você está custeando o benefício de quem já está aposentado, a contribuição de quem está pagando hoje vai para isso. Ao você criar um sistema de capitalização, você tem que pegar essa contribuição e encaminhar para o sistema de capitalização, o que acaba gerando uma necessidade de custear esses benefícios com o dinheiro do Estado. O governante teria que assumir esse custo a mais no governo dele para que os próximos governantes tenham um custo menor de benefício previdenciário.